Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Ano passado, eu fiz um vídeo aqui comentando sobre o jogo Balan Wonderworld, que era um jogo que se vendeu, de certa forma, na premissa de que o Yuji, que era um dos criadores ali, os dois co-criadores de Sonic, estavam por trás do projeto. Inclusive isso na própria página da Steam, eles mencionam isso de dois criadores lendários reunidos, e um desses é o Naka Yuji, que é o co-criador de Sonic. E na época, eu falei que achava muito estranho o Balan Wonderworld pelo fato de que era o criador de Sonic que estava por trás do projeto ali, mas o projeto nem sequer teve um marketing legal por parte da Square. Era uma parceria com a Square, junto com outro grupo que ia criar o jogo e desenvolver, que era o Arzest Corp, e a Square publicou esse jogo. O que foi muito estranho, porque a Square era uma publisher, uma desenvolvedora gigante, e o jogo não teve seu marketing apropriado, ainda mais de uma franquia tão famosa quanto era o Sonic. Tá? E aí, o jogo saiu, e o jogo era muito sem graça, era muito chato, o jogo flopou absurdo, tá? Quase não tinha jogadores na Steam, isso porque quase ninguém sabia do jogo, e o jogo ficou mais conhecido justamente por essa popularidade negativa pós-lançamento. Por um efeito de comparação, o jogo teve o pico de 120 jogadores na Steam no seu lançamento. Hoje não tem, tipo, nem 10 pessoas jogando. O jogo realmente foi muito fraco, né? Por 120 é a nível ali que foi o Veloz e Furiosos, por exemplo, que faliu, e o próprio Babylon's Fall da Square, que bateu acho que 800, 600 e pouco assim, que também foi um número extremamente baixo, isso aqui foi pior ainda, né? E o Ballander Road ficou conhecido por isso. Ele tinha uma mecânica ali de você ter várias fantasias, né? Vários costumes, criaram vários bonequinhos com meio que habilidades diferentes e tal, mas que no fim eles eram muito ali mal projetados, eram feitos pra ser um negócio mais de quantidade do que qualidade. E ainda tinha a mecânica de um jogo ser conhecido por jogo de um botão, que era uma mecânica que não era muito boa. Então você, ao trocar de habilidade, por exemplo, de costume, né, de roupa, você, por exemplo, ficava limitado a pular. Você não conseguia pular usando algumas roupas, aí você tinha que ficar trocando entre elas, e ela tinha uma animação meio lenta. Enfim, a usabilidade, a qualidade de vida do jogo não ficou boa, ficou enjoativa e o jogo em geral ficou meio monótomo, os fãs não curtiram, sabe? Até os fãs de Sonic não acharam o jogo muito bom. E aí, né, a gente achou isso estranho e tal, mas foi, pô, é isso aí, né? Eu falava até na época que isso aqui foi aquele jogo feito pra tentar tirar dinheiro dos fãs ali de Sonic, de uma certa forma, mas que até nisso eles falharam porque foi um marketing horrível, sabe? Agora, entretanto, a gente tem o criador de Sonic indo nas redes sociais e falando um pouco sobre isso, e aqui a gente descobre um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento ao redor do jogo, tá? Ele falou que ele processou a Square Enix, ela colocou a Square Enix na justiça, né? E por que que ele fez isso? Ele foi removido do cargo de diretor do jogo seis meses antes, então, tipo, era um período ainda muito ali de desenvolvimento do jogo, então ele foi removido, o que a Square não menciona, né? Ela deixa ali no papel como se ele tivesse participado de todo o processo de desenvolvimento, o co-criador, um dos criadores de Sonic, tá? E ele processou a Square justamente por isso, pra poder conseguir falar que ele tava sobre ali, tipo, eu não sei se é contrato, alguma coisa assim, que ele não poderia falar sobre a situação dele ali dentro, do que aconteceu ali dentro, tá? Ele se sentia prejudicado por isso, e ele conseguiu, e aí ele conseguiu colocar ali a boca no trombone, eu poderia dizer. Então, ele ganhou esse processo, e ele revelou algumas coisas que a gente pode entender sobre o processo de desenvolvimento do jogo, e como as coisas são quando a empresa é mercenária, quando a empresa só quer, sei lá, ou não quer gastar muito dinheiro com o projeto, achando que o projeto vai ser ruim, ou simplesmente quer tentar vender em hype de fã, por aí vai. Você sabe como é que é? A gente já teve vários casos de processo de desenvolvimento da EA, por exemplo, e é algo muito parecido com o que ocorre dentro da EA, e que deve ocorrer dentro de várias empresas que lançam jogos rushados. Ele falou que simplesmente a Square não é boa, e não liga para os jogos, ou para os fãs de jogos. E recentemente tem sido meio que provado isso, né? A gente tem visto jogos sendo lançados apenas para cumprir ano fiscal, como foi ali o Babylon's Fall que eu falei, o Marvel Avengers, e o próprio Final Fantasy Orange ali, que foi lançado numa data horrorosa para ele, e eles não cogitaram a possibilidade de adiar o jogo para lançar numa data mais confortável, simplesmente para bater meta fiscal. Então não está nem aí para quem está comprando jogos, eles querem bater meta fiscal, não querem polir jogo, não querem deixar o jogo bonitinho, acho que a única coisa que eles ainda fazem, tentam fazer bem, é os Final Fantasy, e olhe lá. E eles falaram isso, né? Que ela não é boa, não liga para os fãs, ou para os jogadores. E ele comentou que ele teve um desentendimento ali com a Square, em dois motivos, e por isso que ele foi afastado do cargo de diretor. Olha que absurdo. A primeira foi numa questão de música, que parece que eles queriam colocar a música, composto por um cara que nem ele conhecia, o cara não tinha o nome dele exposto ali, e que seria feito uma espécie de remix por um canal do YouTube ali, e seria isso aí a música que eles colocariam no jogo, e ele queria a música original, ele queria ali as coisinhas originais, a melodia original, da composição do jogo, ele queria que fosse algo feito da forma certinha, original, não um remix e tal. E cara, ele é o diretor do jogo, e eu acho que a liberdade para os diretores é sempre importante, e a gente vê já aqui que ele não teve liberdade nenhuma no desenvolvimento desse jogo, né? A Square fazia o que queria, e ele se desentendeu por causa disso. Foi a primeira coisa. A segunda coisa foi em relação ao lançamento do jogo, que eles tinham uns projetos, umas metas, meta de tempo para bater do jogo, e aquela meta daquele tempo, ele falou que não estava ainda concluída, porque o jogo ainda estava com muitos bugs. E ele se desentendeu ali, porque o outro produtor ali, influenciou a equipe lá dentro da Square, a continuar com a progressão, o lançamento do jogo, porque os prazos estavam apertados. Então ele exigiu que os prazos exigidos pela Square, fossem cumpridos. O jogo está bugado? Que se dane, tem que cumprir prazo. Isso é a pior coisa que acontece na indústria, e mais uma prova aqui de jogos que tentaram cumprir prazo ao máximo, e não ligar tanto para a qualidade do jogo, o que aconteceu? A gente teve o Anthony, que faleceu, teve o Cyberpunk, e isso se repete na indústria. Cada vez mais, se você não cumpre, se você quer cumprir prazo, e o prazo está apertado, e tem bugs, adia o negócio, pelo amor de Deus, adia o jogo. E aqui, foi a segunda make-treta dele, porque eles prosseguiram com o prazo de desenvolvimento, com as metas de desenvolvimento, mesmo tendo bugs, e aquela etapa, os bugs já deveriam ter sido corrigidos, e não foram corrigidos. E ele falou que a Square Enix não cuidou, ele foi afastado, e a Square Enix não estava cuidando muito bem do jogo, e lançou o jogo inacabado, então tinha muito mais coisa que ele queria ter feito no jogo, porém ele foi afastado do cargo de diretor, e ele fala ainda que a empresa nem sequer interage com os fãs, nas mídias, por exemplo, porque o jogo foi um flop, então eles não estão ligando pra quem comprou, porque 200, 300 pessoas compram esse jogo, basicamente. Então, eles nem estão interagindo, e ele falou que era muito importante, ele ter tido esse final, que talvez o jogo seria melhor, se ele fosse ainda diretor, nesses últimos seis meses, o jogo teria sido melhor gerido, porque ele menciona, inclusive, o Sonic, que ele fala que duas semanas antes do lançamento, eles modificaram o jogo, uma mecânica do jogo, que é que o jogador não morresse, se ele tivesse apenas um anel ainda no inventário, ele não morreria. No Sonic, quando você toma dano, por exemplo, você perde os anéis, e mesmo que se você tivesse um, você ainda não morria. Acredito que no passado, sei lá, o jogo, você ia falecer, se você tivesse poucos anéis no inventário, um anel, e eles modificaram, ele decidiu modificar isso, e isso ajudou muito o Sonic a formar o que é o Sonic no dia de hoje. Então, basicamente, foi isso. Ele processou a Square por causa disso, e foi um processo contra a decisão da empresa de não deixar que ele opinie sobre o jogo. Então, ele venceu esse processo, e agora ele pode opinar sobre o jogo, e é por isso que a gente está sabendo desse processo todo. Inclusive, também, ele fala ali que o parte do processo é que ele não podia opinar sobre melhorias no jogo no tempo final de desenvolvimento dele. Então, a situação do jogo ficou muito ruim, talvez ele nem fosse um jogo incrível, de certa forma, porque o conceito, às vezes, dele já não era muito bom, mas ele ficou muito pior por causa que a Square decidiu afastar o cara, não deixar o cara opinar, não dar liberdade nenhuma, simplesmente, para cumprir prazo. E aí, mostra que, para mim, atualmente, a Square é uma das piores empresas atualmente. Ela já fez jogos muito bons, mas está mostrando que cada vez a Square está indo para um limbo. E essas decisões da Square, eu não sei se é problema dos caras que estão lá dentro, dos funcionários que estão lá dentro, como a gente pode ver, esse cara aí, que incentivou a equipe a cumprir prazos, mesmo que não tivesse pronto o jogo, eu não sei se isso são as escolhas dos funcionários de alto escalão, que são ruins ali dentro, mas a Square está cada vez pior e as decisões dela, ao invés de ajudar, porque muitas vezes a empresa acha que, ah, vamos cortar isso, vamos lançar ruchado, porque a gente vai conseguir cumprir metas e tal, e, às vezes, o jogo sai bom, mas no caso da Square, nenhum está saindo bom, cara. Você está vendo que todos os jogos que a Square está lançando é de mediano para baixo, está vendendo mal, tem público, então, bem feito, bem feito pra Square. Eu espero que esses baques, essas notícias, essas coisas, façam ela dar uma reformulada ali, que ela precisa de uma reformulada, senão a empresa vai falir, essa empresa vai ser comprada no futuro, anota aí, que está nessa era de compra-compra aí, a Square vai estar na lista, porque ela está só indo abismo abaixo, eu acho que segura ela Final Fantasy, o MMO dela também, que é muito grande, porque os outros lançamentos das Quests estão complicados, mas, enfim, é isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, e tchau. Tchau. Tchau.